Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar nossa aula a partir da correção das pages 95 a 98, ok? Na qual nós vamos estar observando quais são os recipientes aí e fazendo a classificação deles através da enumeração. Então, vamos lá. Nós temos o iBuff, que é uma garrafa. Então, onde tem uma garrafa? Número 7. Então, coloque aí o número 7. Logo aí, passando da primeira coluna, nós temos a glass of. Esse a glass of é um copo, um copo de. E, então, onde nós encontramos o copo? Número 2. Então, coloquem o número 2 no copo. Na sequência, nós temos iJaroff. Onde eu tenho uma jarra? Número 1. Então, coloque aí o número 1. Na próxima coluna, a coluna do meio, nós temos iPickoff. O iPickoff é o quê? Eles são pacotes, essas embalagens de pacote. Então, o número 8. Na sequência, iMankoff. Então, é a caneca. Então, coloquem aí o número 3. Na sequência, a spoon off. Que, no caso, é a colher. Então, vocês vão enumerar com o número 4. O número 4. Na sequência, iDashoff. Que é o quê? O número 6, que é o prato. E, na sequência, iCartoon of, né? Que é o número 9. Onde vocês deverão enumerar, que é a caixa. E iCarnoff, que é o número 5. Que é uma lata. Ok? Dando continuidade, tá? A correção da nossa atividade. Nós vamos encontrar aí a sexta questão. Write the sentence according to the example. Então, vamos responder, tá? Vamos escrever agora de acordo com o exemplo. Logo aí no exemplo, ele tem iCream, tá? E depois, delicious. Como é que vai ficar a frase? The iCream is delicious. O sorvete é delicioso. E nós vamos fazer a mesma sequência conforme está aí respondido. Certo? Aí na page 96. Então, de que forma que vão ficar as próximas? Salad, good. Então, a resposta fica. The salad is good. Ok? Na próxima, hamburger, bad. Como fica a resposta? The hamburger is bad. Na sequência, tem pizza, delicious, ok? Então, pizza e deliciosa. Como eu falo para dizer que a pizza é deliciosa? The pizza is delicious, tá? A pizza é deliciosa. Na sequência, nós temos os outros termos. Just fast. The just is test. Ok? Então, essa é a sequência correta, tá? Fazendo auxílio do verbo to be para adicionar, tá? A opinião acerca do respectivo alimento aí citado. Vocês lembram aí, tá? Nós vamos partir para a próxima questão que é Então, você vai dizer sua opinião acerca, tá? Dos alimentos que você conhece, tá? Nós temos aí o primeiro quadro, tá? Logo abaixo aqui. Então, na opinião de vocês, tá? Na opinião de vocês, quais são os alimentos que vocês classificam de acordo com o que vocês acham? Que esses alimentos são good, tá? São bons. Deliciosa. Esses alimentos são deliciosos. E bad. Esses alimentos não são bons, tá bom? Então, essa classificação, ela é pessoal. A pergunta em si, ela já interage dessa forma, dizendo que a sua opinião é a respeito do que você acha, certo? Opinião pessoal. Então, respondam, tá bom? Aí, a questão de número 7. Bom, aí na próxima questão, nós temos a crossword, tá? Que é a cruzadinha na qual nós vamos encontrar o nome, tá? Dos alimentos. Logo aí no início, nós temos orange juice. Logo abaixo, apple pie. Espaguete. Chicken. Ice cream. Hambúrguer. French fries. Milk. Tá bom? Então, aí, marquem no de vocês. Rice também. Ice cream. Tá? Então, marquem aí no livro de vocês, tá bom? Logo aí, posterior, tá? Abaixo da crossword, nós temos a próxima questão. A questão de número 9. 9. Write the sentence according to mode. Então, nós vamos responder as questões de acordo com o modelo. No modelo aí a seguir, ele diz. I want, I want, I just, junk, of, what, e, e, e. Tá? Então, como fica a sequência da frase? Lembrando que vem o sujeito, o verbo e o complemento. Então, I want a junk of juice, tá? Então, quando ele fala aí, a sequência correta é esta. Na sequência, letter B, I, pizza, slice, of, want, e, e, I want to slice of pizza. Então, eu quero uma fatia de pizza, tá? A sequência correta é essa. Letter C, she, milk, wants, of, e, cartoon. Então, o que ele quer dizer nessa frase? Nós vamos ordenar com o sujeito, subjeto e pronúncio, she. Depois, o verbo want e, cartoon of milk, que vai ser o quê? O complemento. Então, ela quer uma caixa de leite. Letter D, they, spaghet, some, and want. Então, they want some spaghetti, né? Eles querem um pouco de espaguete. E, na sequência, aí, I, french fries, I, french fries, tá? No qual nós vamos encontrar aí os seguintes termos. I, fries, want, some, and french. Que vai ficar da seguinte forma. I want french fries, tá? É a nossa. Eu quero, tá? Um pouco de batata frita. Essa é a sequência correta da nona questão. Dando sequência à nossa correção, nós temos aí a décima questão. Look at Olivia Post on her blog blue, tá? Então, nós vamos observar o que Letícia postou aí no seu blog, tá? No qual a mesma tem o name, o e-mail e a mensagem a qual ela postou. Vamos ler agora o que ela enviou? Hey, friends, I am Olivia, and I really love to eat. Here's my diet every day. I drink coffee and milk. Eat bread with butter. Cheese and a slice of cake for breakfast. For lunch, I generally have pasta, mint and french fries. Oh, and soda for dinner, I have ham bread and juice. Então, aí, qual a mensagem que ela diz? Olá, amigos, eu sou Olivia, tá? Eu realmente amo comida, tá? Ela diz que aqui, né, vai a dieta dela do que ela come todos os dias. Ela diz que eu bebo café e leite, pão com manteiga, tá? E ela diz que também come uma fatia de pão no breakfast, no café da manhã. No almoço, ela geralmente come pasta, né? Macarrão, carne e batata frita. Ela diz só, ó, e refrigerante também. E no jantar, ela diz que come, né? Pão, suco e presunto, ok? Então, essa é aí a mensagem postada por Olivia. Ok, meus queridos? E aí nós chegamos, então, à nossa última questão. Now write Olivia's diet in the correct tables. Então, nós vamos observar, tá? E escrever a forma correta, tá? Segundo a dieta de Olivia. Então, no breakfast, ela come coffee, milk, cheese, cake. No lunch, pasta, meat, french fries. No dinner, ham, bread e juice. Essa é a dieta de Olivia. E a próxima questão, ela diz o quê? Is Olivia's diet good? Então, esta é a dieta de Olivia, né? Então, ele pede para que você dê a sua opinião, ok? Então, por hoje é só. Espero que todos tenham compreendido, tá? A correção da atividade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Estudem, prestem atenção, tá bom? Nos conteúdos que foram estudados. Não esqueçam de levar o dicionário, tá bom? Que vai poder fazer uso, só não vai poder compartilhar, ok? Bons estudos. Good studying. Bye bye. See you later.